A polícia militar divulgou o resultado da operação ISIS, realizada em Campo Grande. O objetivo foi cumprir mandados de prisão de pessoas que cometeram crimes contra a mulher. Inclusive, nós estamos debatendo esse tema muito aqui no Pulseira de Prato, porque aumentou muito os índices de violência, feminicídios, essas coisas assim, no Brasil inteiro, né? O Geliel Oliveira tem mais informações. Vai, menino! Aperta o play, põe na tela do Pulseira. Vamos lá! Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Manhã de feriado aqui na capital. E a gente já começa com a notícia da Operação ISIS, que foi realizada aqui em Campo Grande e cumpriu 17 mandados de prisão contra pessoas condenadas por crimes relacionados à mulher. As ações foram realizadas por unidades que compõem o Comando de Policionamento Metropolitano, a CPM, juntamente com as promotorias das varas de violência doméstica e familiar contra a mulher do Ministério Público. A operação foi comandada pela Coronel PM Neide Nunes Barbosa e envolveu 40 equipes. Como a ação ocorre no mês de junho, recebeu o nome de ISIS em referência à lei que instituiu no calendário oficial no estado de Bato Grosso do Sul o dia 1º de junho, como dia estadual de combate ao feminicídio. A data lembra a morte da jovem ISIS Caroline, ocorrida em 1º de junho de 2015 e tira como primeiro caso de feminicídio registrado aqui no estado. Mais uma operação de combate aos crimes contra a mulher realizada aqui na capital. Mais um trabalho das autoridades para deixar que esse crime não saia impune. Os criminosos que cometam esse tipo de crime não saiam impune. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. Obrigado. Obrigado.